Música Muito bem amigos, vamos começar aqui o nosso escondidinho Aqui eu tenho 900 gramas de mandioca ou macaxeira Já assim descascada e lavada Eu pesei aqui e essa quantidade deu 900 gramas Vou adicionar água, que é o suficiente para cobrir Essa minha macaxeira, essa mandioca Não espalha tudo muito bem Também vou colocar um pouquinho de sal Meia colher de sopa de sal Música Então é só tampar e levar ela para pegar a pressão Então eu vou deixar aqui na pressão 20 minutinhos Já é suficiente para ela ficar bem molinha Então enquanto está lá na pressão Vou pegar aqui já os meus filés de tilápia O recheio pode ser de sua preferência Aqui eu tenho 400 gramas de filé de tilápia Eu vou cortar ele aqui na espessura bem fininho Meio dedo assim Já vai ficar legal Música Música Então em uma frigideira aqui no nosso fogão Vamos untar aqui bem com um pouquinho de azeite E então vamos adicionar aqui alguns ingredientes a gosto Vou começar colocando um pouco de cebola e alho a gosto Para dar uma refogada Então vamos colocar aqui o nosso filé de tilápia Então deixa ele dar uma douradinha, dar uma selada Para a gente continuar adicionando os temperos Então vou começar adicionando aqui um pouco de curry a gosto Também vou adicionar um pouco de pimenta do reino Vamos adicionar aqui também sal a gosto Vou colocar um pouco de colorau também E por último 100 ml de extrato de tomate Ou pode ser o molho de tomate tradicional Música Então olha só, deixei cozinhando aqui 5, 7 minutinhos Já engrossou O nosso filé de peixe também já está bem molinho Então já está pronto A nossa mandioca também já cozinhou Então vamos adicionar aqui em um recipiente a parte De que nós vamos amassar tudo muito bem aqui com a ajuda de um garfo Lembrando também de tirar esses fiapinhos que fica aqui no meio da mandioca Para ficar mais gostoso Vamos pegar aqui a nossa forma, o nosso pirex Para montar então o nosso prato Vou adicionar a metade da nossa massa aqui Da nossa mandioca, espalhar tudo muito bem Música Então vamos adicionar o nosso recheio aqui no meio E vamos colocar aqui por cima então o restante da nossa massa Também vou colocar aqui por cima que vai ficar bem mais gostoso O nosso queijo mussarela opcional e a gosto Música E por último um pouquinho de orégano Também vai super combinar com a mussarela Vamos levar no nosso forno pré-aquecido Só para derreter então a mussarela e esquentar aqui o nosso prato Vou deixar aqui a 180 graus Uns 10, 15 minutinhos Somente a parte de cima ligada já é suficiente E olha só como que ficou O nosso escondidinho de macaxeira De filé Então já vou cortar aqui um pedaço Para mostrar para vocês como que ficou por dentro E aí Clara Chegou a melhor hora aqui Hora de experimentar E meus amigos Ficou muito bom mesmo Aqui no almoço Todo mundo amou Então façam na casa de vocês Tenho certeza que também todos vocês vão amar E bom apetite Música 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 Música